Fase boa para o Colorado de Piripiri, líder do grupo G4 do Brasileirão Série D. Agora recebe o Cordino de Barra do Corda, time maranhense no estádio Albertão. Colorado chega batendo falta, Paulinho Mossoró, cai firme o goleiro. No rebote, Dudu perde a jogada, vai pra fora. Cordino aperta o Colorado, Ulisses é travado no chute. O bloqueio da zaga do 4 de julho, ataque do Colorado de Piripiri, bola para Fabinho, bate no gol, passou pra fora. Bola de Fabinho, com velocidade, aciona Paulinho, chega Rafael Freitas. Tenta de cabeça, a bola foi muito baixa e saiu pela linha de fundo. Mesmo com mais posse de bola, o 4 de julho não conseguiu envolver o Cordino. 0 a 0 o primeiro tempo. Não só torcedor, político, mas um comentarista esportivo. O jogo tá duro, né? Jogo parelho. Jogar no Albertão para o 4 de julho, que tem o hábito de mandar os seus jogos na Arena Itacoatiara, é uma dificuldade, é um campo com dimensões maiores, né? Um campo mais amplo. E o time do Cordino também veio com um sistema defensivo montado, me parece que pra segurar o empate. Eu creio que no segundo tempo o Jorge Pinheiro, nosso treinador, haverá de fazer ali alguma mexida. Eu tô sentindo o centroavante, o Rafael Freitas, ainda com certa lentidão. Ele vem de contusão, não sei se tá se poupando ou com alguma preocupação em agravar a contusão que ele sentiu aí há duas semanas atrás. Me parece que um leve estiramento, mas a gente tá aqui na torcida. Bola rolando no segundo tempo, Ted Love invade a área, bate no gol, a bola sai fraquinho, fraquinho. Cordino pela direita não tem com quem jogar, Ulisses manda na rede, a bola vai por cima do travessão de Fábio Lima. Barata na corrida, aciona Fabinho de pé esquerda, Pablo põe a bola para esse canteio. Olha o Cordinho dentro da área, defesa, ataque, salva o 4 de julho, a bola vai pra fora. O Colorado não quis, até que o Cordinho acordou no jogo e meteu no fundo da rede do 4 de julho. Ulisses, Ulisses, Chulape, Cordinho, 1 a 0. Oportunidade de ouro para o empate, Chapadinha, de cara, só ele e o goleiro, Pablo, Pablo. Faz a defesa, salvando aí o Cordinho, time maranhense. Ataque do Cordinho, árbitro marca pênalti. Ulisses, derrubado pela defesa do 4 de julho. Ele mesmo corre para a bola, bateu o foguete. Enche o pé, Chulape, 2 a 0 para o time maranhense no Albertão. O 4 de julho perde por 2 a 0 para o Cordinho na série D do Brasileirão no estádio Albertão. Com essa não dá, vou embora. Fim de papo.